Quando falamos da história cultural do Brasil, temos uma unanimidade. O samba. Ele é protagonista absoluto. Quando falamos de samba e legado, alguns nomes vêm à nossa cabeça imediatamente. E um deles é o de Elza Soares. A mulher do fim do mundo que nos deixou nos primeiros dias de 2022 entrou para a história da música popular brasileira com a sua voz inesquecível, com a sua coragem, garra e exemplo. E olha, minha gente, se tem uma mulher que personificou o ditado são muitos dias de luta para poucos dias de glória, essa mulher tem nome, viu? Elza Soares. Mas eu fico muito feliz em saber que o Brasil fez justiça ao talento dessa mulher. Suas últimas duas décadas foram de aplausos e reverência. Como o Papo de Música é um canal de música, eu vou focar esse vídeo na vida pública de Elza Soares. Os amores, as tragédias pessoais, que não foram poucas, nada disso será abordado por aqui. Há inúmeras peças, livros, biografias, inclusive tem uma assinada pelo jornalista Zeca Camargo, que eu recomendo, viu? Documentários e muitas informações sobre a vida de Elza Soares por aí. A Elza verbalizou o que todos os negros brasileiros sempre souberam. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Ela fez da luta antirracista a sua grande bandeira. Se hoje o Brasil mata um jovem negro a cada 23 minutos, imagine como era nos anos 50. Foi em 1953 que Elza Soares deu o pontapé inicial em sua carreira artística, no programa de calouros de Ari Barroso. Sim, minha gente, o grande compositor Ari Barroso apresentava um programa radiofônico de muito sucesso naquela época. Sempre o rádio, né? Vale lembrar. A Elza sempre gostou de cantar, mas a real motivação que a fez participar do programa do Ari não foi a busca pelo sonho, e sim seu filho, João Carlos. O menino ainda era muito pequenininho e estava muito doente. A Elza não tinha dinheiro para cuidar dele. O programa do Ari Barroso fazia muito sucesso no rádio. E a Elza, através do rádio da vizinha, ouviu que o prêmio para calouros estava acumulado. Elza se inscreveu para participar e a produção avisou que ela precisava ir bonita. Elza pegou uma roupa emprestada da sua mãe e ajustou essa roupa no próprio corpo com alguns alfinetes. Ao vê-la com uma roupa fora dos padrões das calouras daquela época, a plateia do programa de Ari Barroso começou a rir e a debochar de Elza. Só para ilustrar, minha gente, vou abrir um parêntese aqui. Se o Faustão tivesse um programa nessa época, não seria um Domingão na TV, mas um Domingão no rádio, porque a TV ainda estava dando seus primeiros passos no Brasil. Ari Barroso perguntou a Elza o que ela tinha ido fazer em seu programa. Segura? Elza respondeu. Vim cantar. E de que planeta você veio? Perguntou o Ari. Aquilo, né? Já estava com raiva. Eu falei do mesmo planeta seu, seu Ari. Qual é o meu planeta? Esse planeta fome. Quando eu falei planeta fome, todo mundo que estava rindo que você botava um dia na cadeira, todo mundo botava seus bumbus na cadeira, ninguém riu mais. Falou, a coisa aí é séria, a coisa aí não é tão brincadeira como a gente está falando, não. Elza cantou a música Lama, composta por Paulo Marques e Ailce Chaves. E levou o prêmio em dinheiro para casa. Ari, naquele momento, profetizou que nascia uma estrela. E ele estava certo. E hoje, por ciúme ou por despeito, achaste-se com o direito de querer me humilhar. O que nem ele, nem Elza, nem ninguém poderia imaginar é que desde esse dia até o dia de sua partida para outro plano, Elza precisaria provar para o mundo inúmeras outras vezes que era merecedora de todas as honrarias. Mas vejam como a Terra plana capota, minha gente. O Planeta Fome acabou virando o título de seu trigésimo quarto disco. E as roupas alfinetadas que Elza usou em 1953 foram inspiração para o figurino da turnê deste disco. Durante toda a década de 50, Elza trabalhou com outras coisas além da música. Em 1958, fez sua primeira turnê internacional. Mas nada era fácil na vida de Elza. E ela levou um baita calote do contratante. Mais ou menos nessa mesma época, a Elza conseguiu uma oportunidade para gravar o seu primeiro disco. Mas ela acabou sendo barrada pelos executivos da gravadora. Quando eles descobriram, descobriram, que Elza era uma mulher preta, o disco foi cancelado. Mas persistente, Elza batalhou por outra oportunidade e gravou um compacto com duas faixas. Brotinho de Copacabana e Pra Que Que É Que Pobre Quer Dinheiro. O EP não teve muita repercussão. Pouquinho mais tarde, com a ajuda da cantora Silvinha Telles, Elza conseguiu seu primeiro contrato com uma grande gravadora. E gravou a faixa Se Acaso Você Chegasse. Essa sim chegou a todas as rádios. Se acaso você chegasse no meu chato ou me encontrasse aquela mulher que você gostou. Essa música tem uma história interessante. Elza nunca tinha ouvido falar do jazzista norte-americano Louis Armstrong. Mas usou uma técnica vocal semelhante à dele nessa faixa. As músicas cantadas por Elza sempre falaram de amor. Mas também falavam de preconceito racial e de feminismo. Quando esses assuntos sequer eram pautas. Numa gravação recente, que por problemas técnicos infelizmente não entrou aqui no canal, eu perguntei a Elza se ela se achava poderosa e feminista. Vejam o que ela respondeu. Feminista também é uma coisa que eu não sei explicar o que é feminista. Eu acho que eu sou uma criatura que luta pelas coisas que estão erradas, entendeu? E eu gosto de consertá-las. A voz rouca e vibrante tornou-se a sua marca registrada. Em 1962, Elza foi ao Chile, representando o Brasil durante a Copa do Mundo. E lá, acabou conhecendo finalmente e pessoalmente Luisa Armstrong. Nessa época também, Elza já se relacionava com Garrincha. E a imprensa fazia uma campanha muito negativa contra ela. A gente sabe bem como a imprensa pode ser parcial e mudar os rumos de um país, né? Imagina o quão cruel a imprensa pode ser com uma mulher preta. Por causa dessa campanha negativa, os convites para Elza fazer shows foram diminuindo muito. Mesmo assim, ela ficou em segundo lugar no Festival da Música Popular Brasileira em 1966, cantando de amor ou paz. Elza só perdeu para Chico Buarque de Holanda e Nara Leão, que interpretaram a banda. E também para Jair Rodrigues, que cantou o Disparada. Vale lembrar que em 1966, o Festival da Canção teve empate. Em 69, Elza e a família se mudaram para a Itália. A princípio, ficariam por lá apenas algumas semanas. Mas essas semanas tornaram-se meses e Elza chegou a substituir ela Fitzgerald numa turnê. Alguns anos depois, já de volta ao Brasil, Elza gravou um disco com Roberto Ribeiro. Sangue, suor e raça fez um baita sucesso. O início dos anos 80 não foram fáceis para a nossa Elza. Passando por muitos problemas pessoais, problemas na gravadora e deprimida, Elza pensou em abandonar a carreira. Mas Caetano Veloso não deixou. E a convidou para gravar com ele o disco Língua, que foi lançado em 1984. Dois anos depois, em 86, Elza gravou com Lobão a música A Voz da Razão. Olha, minha gente, antes do Lobão ser esse descompensado analista político, ele era roqueiro, viu? Elza sempre flertou com rock. E me falou sobre isso num bate-papo exclusivo, aquele que acabou, infelizmente, não indo ao ar. Roda aí, diretor. Quando você pensa numa canção para o seu repertório, você pensa que ela tem essa pegada? Lógico que pensa. Você vai buscar Cazuza cantando milagre de Cazuza, entendeu? Já com Cazuza, já era a cantora preferida dele, porque ele era rock total. E eu também estava sempre enfiada nas músicas dele como rock também. Já em 1997, Elza lançou Trajetória, seu primeiro disco de estúdio desde Voltei, que havia sido lançado em 1988. Em Trajetória, Elza e Zeca Pagodinho cantam O Meu Guri, de Chico Buarque de Holanda. Essa música acabou por se tornar um dos grandes clássicos da carreira da nossa diva. A virada do milênio traria boas surpresas para Elza Soares. Enfim, o reconhecimento começaria a rondá-la. No final de 1999, Elza se apresentou ao lado de Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Virginia Rodrigues e Caetano Veloso num show em Londres. No ano seguinte, a BBC, uma das mais importantes empresas de comunicação do planeta, deu a Elza o título de melhor cantora do milênio. Dois anos depois, já em 2002, Elza lançou o antológico do Cox Até o Pescoço. O disco abre com Dura na Queda, música de Chico Buarque, que marca o início de uma das últimas voltas por cima que Elza deu na sua vida. Digo uma das últimas porque, a partir daí, Elza conheceria as delícias do sucesso. Além de Chico Buarque, Caetano Carlinhos Brau e Jorge Benjor também assinavam canções do repertório deste álbum. Com esse trabalho, Elza voltou a viajar o mundo. Ah, beija-me, é que eu dou a vida pelo beijo teu, ma-ma-ma-ma, beija-me. Depois vieram os discos Vivo Feliz, em 2003 e Beba-me, em 2007. Poucos anos depois, o filme My Name Is Now, sobre a vida e a obra de Elza, foi lançado com muita repercussão. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Elza passeou por vários gêneros musicais e experimentou vários segmentos artísticos. Em 2014, estreou o show A Voz e a Máquina, cuja base era totalmente eletrônica. Nesse mesmo ano, apresentou o show Elza Canta e Chora Lupicínio Rodrigues, em comemoração ao centenário do artista gaúcho. Chegamos em 2015, ano do lançamento do álbum que consagrou definitivamente e deu a Elza o trono merecido. A Mulher do Fim do Mundo foi o primeiro disco de carreira de Elza, só com músicas inéditas. As canções do disco falam sobre sexo, morte e negritude. E foram compostas por José Miguel Wisnik, Romulo Frois e Celso Sim. Nos shows, a cantora estava rodeada de um dream team. Os músicos Kiko Dinucci, que já esteve aqui no programa, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Romulo Frois, Felipe Rosseno e Guilherme Castruppi. O álbum nasceu do encontro da voz rara de Elza com a estética musical contemporânea de artistas paulistanos. Três anos depois desse disco antológico, Elza lançou Deus é Mulher. Perguntei a Elza qual a mensagem que ela quis passar com este trabalho. Olha o que ela me contou. Eu acho que Deus é mulher porque ele representa tanto o mundo, meu Deus. Se Deus fosse homem, já tinha acabado com tudo. Porque o homem não tem paciência. E a mulher nasceu pra isso, pra paciência, pro carinho, entendeu? Eu acho que Deus tem esse lado feminino, esse lado bondoso, esse lado que nós mulheres temos. Em 2019, há apenas três anos, Elza lançou o disco Planeta Fome. Elza viveu muitas vidas ao longo de seus 91 anos. Teve inúmeras músicas no topo das listas de maior sucesso do Brasil. Puxou o trio elétrico, samba enredo, passou pelas escolas de samba Salgueiro, Cubango e a Mocidade Independente, escola de samba do seu coração. O que será que Elza, do alto de seus 90 anos, diria pra aquela menina recém-chegada do Planeta Fome? Põe em frente. Em casa, perto dos seus afetos, Elza se despediu deles com calma. Mas deixou ainda dois discos gravados que em breve serão lançados pra amenizar a saudade de seus súditos. Descanse em paz, rainha absoluta da música popular brasileira. A mulher do fim do mundo, eu sou, eu vou até o fim, cantar, cantar. Eu quero cantar, eu quero cantar, até o fim, me deixem cantar, até o fim, até o fim, eu vou cantar, eu vou cantar, até o fim, eu sou mulher do fim do mundo, eu vou, eu vou, eu vou cantar, me deixem cantar.